Boa tarde, pessoal! Estamos ao vivo do Constru Summit 2024, um evento incrível do Grupo Soft Plus, Cient, Construtor de Vendas, Prevision, Post Marketing. E hoje a gente está aqui para falar com o Eduardo Cavalcante sobre IA na Construção Civil. Lembrando que essa live está ao vivo, mas a gente vai ter muito conteúdo na comunidade também depois para quem quiser assistir. Eu sou a Gabriela Torres, eu sou gerente de Inteligência Estratégica na Soft Plus para a Construção Civil e eu queria que o Eduardo se apresentasse um pouquinho, por favor, Eduardo. Boa, Gabriela, muito obrigado pelo convite, um prazer imenso estar aqui com vocês no Constru Summit. A gente vai estar participando desse podcast também de um painel rápido de 20 minutos falando sobre IA na Construção Civil. Sou engenheiro civil de formação, sou empresário no ramo da indústria. O que eu tenho hoje de construção civil é construção de galpões sob medida e pré-moldados para locação. Esse é o ramo da construção civil que eu atuo hoje, já atuei com diversas outras frentes, mas foi o ramo para onde eu acabei indo. E, paralelamente, eu tenho alguns outros negócios que tomam o restante do meu tempo, que já era bem escasso. Fundei o blog da engenharia, que acabou me tornando conhecido no meio, né? O principal canal de comunicação para profissionais e estudantes de engenharia. E, recentemente, a gente tem o case de fundação do IBA, o Instituto Brasileiro de Inteligência Artificial, o qual eu fundei recentemente, com o objetivo de a gente conseguir disseminar inteligência artificial, não mais só na engenharia, mas em toda a cadeia da indústria, com ética e responsabilidade. A gente vê muita gente utilizando inteligência artificial, só que sem saber como utilizar de qualquer jeito e colocando seus próprios dados em risco. Então, o Instituto veio com o objetivo de ajudar o nosso país em todas as questões éticas e legais. Legal. Muito bom. Muito obrigada por vim falar com a gente, por estar aqui. A gente está bem feliz. Então, começando a nossa conversa, né? Eu também sou engenharia civil de formação e acho que eu falo, assim, é uma experiência um pouco geral. Eu me formei já faz oito anos e a gente falava muito pouco de tecnologia no sentido prático, né? E que dirá e há. Então, assim, durante a minha graduação, ah, tem o CIEN de QRP, tem um software para isso, né? Aí, projeto, já era mais comum falar de vim e tudo mais. Mas, assim, IA nunca nem era uma pauta, né? E hoje, o mercado mudou muito e, assim, por mais que, que nem tu falou, ainda tem muita gente que usa IA sem saber muito bem, é uma realidade, tá? Tá com a gente, né? Então, a minha primeira questão que eu ia trazer para ti era um pouco, assim, qual que é a tua visão sobre o balanço atual da IA na construção civil, dado esse contexto de mudança tão forte que a gente teve, sabe? Gabriela, a gente tem um grande problema e um grande desafio que é o desafio cultural. Eu enxergo, eu gosto de fazer uma analogia com o IA na construção civil hoje de algumas passagens que a gente tem na história da construção civil. Primeiro vindo de projeto da prancheta para o CAD, a gente teve uma resistência cultural muito grande de profissionais. Hoje não existe mais profissional que projeta na prancheta. Depois do CAD, a gente teve a migração para o BIM. Muitos profissionais ainda não utilizam. Que ainda é uma onda que tá acontecendo, né? Tá acontecendo, tem mais de dez anos, mas não emplacou como deveria. Se as empresas entendessem o poder dessa tecnologia, os negócios delas seriam muito maiores. E hoje a gente tem inteligência artificial, onde muita gente ainda acredita que é só para fazer trabalho escolar, para fazer uma pesquisa. Gente, falando de chat GPT, né? Não é uma ferramenta de pesquisa, tá? Não é um Google. Um ponto importante, chat GPT não é ferramenta de pesquisa, né? Não é ferramenta de pesquisa. Então, se a gente fazer um balanço geral hoje, eu não tenho dados estatísticos, mas pelo que eu converso, rodo o Brasil falando com profissionais, eu acredito que a gente não tem 1% da construção civil ainda utilizando inteligência artificial. E quem utiliza, boa parte não utiliza da maneira correta. Tem hacks e formas de a gente implantar em massa inteligência artificial dentro das empresas. Eu rodo o mundo em congressos, em eventos voltados de IA, não só na engenharia, mas também na engenharia. E é triste, Gabriela, a gente vê congressos de 5, 6, 7 mil pessoas, eu encontro 2 brasileiros, 3 brasileiros. E a gente vê a lista de inscritos que não tem brasileiros. Então, o Brasil, ele é um país na construção civil atrasado. A gente pega as empresas do grupo Softplan. Acho que, para mim, é o maior case de inovação que a gente tem na construção civil. Acho que, não sei se são, mas para mim são os maiores do segmento, que tentam imputar tecnologia. Mas não adianta a gente imputar tecnologia só na parte do back office e a gente ir para a obra, a gente trabalhar com o sistema arcaico de 30, 40 anos atrás. Então, a gente tem um grande desafio. A gente tem muito campo ainda para aplicar inteligência artificial. A gente vem implantando IA e treinando modelos específicos para algumas construtoras. E o resultado, quando eles começam a ver aquilo em prática, é surreal. Mas a gente tem um grande desafio em todas as empresas, que é restrição cultural. Os profissionais não querem utilizar. Esse é um grande problema que a gente tem hoje. E, como gerente de inteligência, acaba que também passo muito por como que vamos fazer inteligência com inteligência artificial e tudo mais. E acho que tem uma grande questão que eu vejo muito, e não só na construção, que é ir do zero a 100, em um segundo. Então, poxa, a empresa não está usando nem o RP direito. Tá? Que nem tu falou, o back office está mais ou menos tecnológico. Vamos botar IA e vamos substituir todo mundo no canteiro de gente. Calma. Não é assim. Calma, né? Acho que passa muito. A gente estava numa sala de mentoria agora, falando sobre inovação. E eu acho que existe, e aí talvez seja até uma questão cultural, uma dificuldade. Eu não sei se isso só no Brasil, mas de ver quais são os pequenos ganhos, os pequenos passam. Então, eu não vou do zero a 100. O que é o meu 10? É ter um RP bem implantado? O que é o meu 20? É ter um RP com um software especialista ali que vai me ajudar? Um CRM, um software de Lean. É uma metodologia construtiva nova, né? Essas etapas de ganho. Daí eu vou chegar na IA e daí eu vou implementar. Acho que as empresas têm dificuldade de entender como que eu chego lá. Elas têm clareza do lá, mais ou menos. Tem clareza, acho que não é. Mas elas sabem o que é o lá. Mas onde eu tô e lá tem um abismo e, cara, qual que é a primeira tabuinha da ponte, né? Acho que não sei se faz sentido pra ti. Faz total sentido. Isso é uma das coisas que a gente faz, inclusive. Quando a gente começa a implantar inteligência artificial em alguma empresa, o primeiro choque que a gente dá é nas pessoas. E a gente começa a treinar eles a fazerem atividades micro, extremamente simples com inteligência artificial. Pra eles verem o poder. Coisas pessoais. A gente ensina eles a resolverem problemas pequenos. E aí a pessoa começa a entender que aquilo é um copiloto, que vai ajudar ela. E aí foi a maneira que a gente desenvolveu de conseguir ir trazendo gradualmente implantação de IA e massa. A gente ainda tem resistência. Mas acho que a melhor forma pra gente começar hoje é justamente resolvendo pequenos problemas. As tarefinhas repetitivas, né? Eu acho muito interessante que às vezes... Tava conversando até com meu companheiro esse tempo, assim... Às vezes... Ah, a IA vai fazer seu trabalho. Gente, eu não quero que a IA seque a roupa. Assim, estenda a roupa, sabe? Eu quero tirar as coisas repetitivas. E daí depois nós vamos pra essas coisas mais profundas, né? Então, acho que também é um pouco o entendimento do que que é IA. Que a inteligência artificial passa por estatística, passa por várias... Assim, o conceito ele é muito nebuloso até, acho que socialmente. E quando a gente vai pra construção civil, a gente fala... Claro, tem a galera de canteiro e que é... Tem menos acesso à informação muitas vezes. Então, como que eu quebro essa barreira também, né? De explicar o que que é isso. Assim, pra não ser um eu robô das ideias. Aquela coisa que assusta, né? É, se a gente fosse explicar tecnicamente, a gente poderia começar falando que inteligência artificial é baseado em redes neurais. A gente precisa colocar muitos dados pra alimentar quando a gente coloca o input. Enfim, a gente poderia... Tem toda uma história. Tem toda uma história por trás. Mas basicamente, ela é uma rede como se fosse... Vamos colocar um HD gigantesco com muitos dados. E a gente treina um modelo. Quando a gente treina um modelo é como a gente treinar uma pessoa. Vou treinar a Gabriela a fazer crossfit. A gente vai treinar, demora um tempo, até ela ficar boa naquilo. A gente treina um modelo pra fazer aquele tipo de atividade específica. Baseado no que a gente traz de informação e mais o que ela tem de inteligência por trás de dados. Eu posso restringir pra ela só operar em cima do que a gente trouxe ou ampliar esse leque. E aí, antes da gente continuar, preciso explicar uma diferença que muita gente não sabe, que é sobre IA generativa. O que a gente fala aqui de hype da IA hoje é de IA generativa. Era chat GPT. Inteligência artificial a gente tem desde a década de 50. Calculadora que a gente utilizava na faculdade, tudo era um tipo de IA. E hoje, a gente não chama mais aquilo de IA. Isso vai acontecer com a generativa algum dia. Sim. Mas hoje é tudo muito novo ainda. Então, a inteligência artificial tradicional é como se fosse uma biblioteca. Você pode ir lá, você pode consultar os livros que estão ali. Mas eu não consigo falar, biblioteca, a partir deste, deste, daquele livro, me gere um artigo com esse, 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 aquele insight meu. Eu não consigo fazer isso. Quando a gente coloca IA generativa, eu consigo chegar na biblioteca e falar, biblioteca, a partir disso... Junta esses livros e faz esse novo aqui. Ponto. Então, acho que é uma maneira talvez mais lúdica de a gente tentar exemplificar o que é IA generativa. Eu acho que isso é, acho que é o partir do começo, assim, né? Porque eu vejo muitas pessoas assustadas. Porque, de fato, o novo assusta. As coisas novas, elas são meio diferentes e tudo mais, né? Então, acho que essa explicação que você deu é muito legal. E aí, dentro, enfim, dentro do meu time a gente trabalha com IA também, mas, claro, eu estou num contexto de tecnologia que é completamente diferente. Mas, tu falou do tempo do treinamento, né? Se a gente for fazer crossfit, vai dar um tempo para desenvolver a musculatura. Eu vejo que rola, às vezes, uma impaciência com esse tempo de treinamento, o tempo de... Eu preciso entender essa informação e mastigar ela. E uma outra coisa que eu acho que é super importante ser falada quando a gente fala de aplicação IA é qual que é a qualidade do dado que eu estou dando de input para essa IA. Então, pegando o exemplo do livro que eu achei muito bom, se eu dou três livros ruins, o meu livro gerado pela IA vai ser um livro sem pé nem cabeça. Se eu ensinei ela a usar a crase no lugar errado, ele vai usar a crase no lugar errado. Eu tenho que pegar três livros bons para ela gerar um novo livro bom. Então, acho que isso também é um ponto importante, né? Como que eu garanto a qualidade do dado que eu estou dando e aí passa por aquilo que a gente falou, de cultura, de ter um processo básico bom para daí usar bem a IA, né? Acho que é uma esteira e não um pulo. Não sei se faz sentido para ti. Faz total sentido. Exatamente por isso que a gente precisa ter profissionais sempre operando uma IA. Nós temos o feeling humano, nós conhecemos, somos habilitados tecnicamente para fazer aquele tipo de atividade. Então, nós somos os melhores profissionais para treinar as nossas IAs ou ajudar uma empresa que está treinando a nossa IA. Mas a qualidade do dado, ela é fundamental. Com dados ruins, a gente vai ter outputs péssimos. Péssimos. E muitas vezes, se eu não conhecer sobre o que eu estou gerando, acontece um fenômeno famoso chamado de alucinação de IA. Então, ela alucina, só que ela é tão convincente que você não percebe. E aí, você pode pagar mico se você for fazer algo que não é da sua área de conhecimento, porque ela gerou algo muito convincente. E se aquilo for apresentado para alguém que tem experiência e conhece, vai falar, cara, isso aqui não faz sentido. Inclusive, um experimento que eu vi no falecido Twitter, semana retrasada. Por enquanto. É, por hora. Foi de perguntar para o chat GPT quantos R tinha uma palavra específica. Aí, eram três R's a palavra. Aí, ele falava dois. Ele perguntava, tem certeza? Ele dizia, não, é três. Ele falava, tem certeza? Ele dizia, não, é dois. Que é justamente isso, né? A qualidade do dado de input sobre aquela palavra. É strawberry a palavra. Morango em inglês, né? Então, acho que isso é um ponto bem importante. Mas, voltando para a IA, na construção especificamente, assim, qual a etapa hoje, até com os cases que tu tem, tu vê? A gente fala, né? Construção é pré-obra, obra e pós-obra, a grosso modo. Assim, qual a etapa que tu vê que é a que mais tem potencial de ganho hoje com a aplicação de IA? Controle de obras. Controle de obras. Controle de obras. Que é onde a gente mais perde dinheiro na prática. Exatamente. Então, se a gente tiver o controle monitorado por IA, acabou o desperdício, ou reduz-se muito o desperdício. Acaba a famosa enrolação dos funcionários em obra. Acaba as mentiras em medição. Você começa a ter dado real sobre aquilo. E aí, você consegue cobrar e gerenciar em cima daquilo. A gente está muito longe de conseguir ainda ter controles de obras automatizados e operados por IA. Até mesmo porque, muitas vezes, são projetos grandes e eu preciso ter um acompanhamento físico ali. Para isso, a gente está testando um case com o CyberDog. Então, a gente está tentando rodar alguns testes em campo, na construção civil, para puxar esses dados e processar em uma LLM depois, tipo um chat GPT. Sim. Mas, controle de obras é algo que está distante ainda. Dá para fazer, dá para fazer, mas está distante. Vai dar um ganho gigantesco. Mas, com tarefas simples, a gente consegue resolver um caminhão. Então, a gente começa sempre com as tarefas simples. Desde a parte de fazer um orçamento de obra, bem feito. O planejamento de obras, acompanhamento de obras, RDO. Nunca vi obra com RDO em dia. Sempre, chega sexta-feira, o estagiário está maluco porque não fez e começa a fazer tudo mais ou menos. Sim. Se eu treinar um modelo para receber os dados diariamente por áudio e me entregar um relatório em PDF no final do dia ou na mesma hora, isso já começa a resolver alguns problemas que toda consultora ou incorporadora tem. Ótimo. E aí, entre duas questões que eu queria puxar dessa tua fala. Um, que é da qualidade do dado. que, poxa, é só mandar um áudio, mas manda o áudio direito. Contextualizando. Exato. Porque daí é assim, não, só mandar um áudio. O cara vai lá pegar o WhatsApp e falar qualquer coisa. Ele não vai entender porque nenhuma pessoa entenderia e vai achar que a IA não funciona. Poxa, me ajude a te ajudar, né? Então, esse é um ponto que eu acho importante. E o outro que tu falou assim, é uma possibilidade, mas está distante. E acho que isso é uma coisa que a gente precisa aprender dentro da construção como um todo. separar a joia do trigo no sentido de assim, olha, isso é possível. E isso está próximo e o meu ganho é X. E isso é possível. Eu tenho um ganho muito alto, mas eu ainda estou distante e não é no meu momento, né? Dentro de tecnologia, a gente usa muito o termo matriz RISE, que é uma matriz custo-benefício no final. Então, queria que tu falasse um pouco sobre isso. Como, poxa, eu estou numa construtora. Como que eu vejo isso assim? O que é para mim, entre aspas, não que tem algo que não é, mas eu estou no início da minha jornada, né? Como que olha para isso? Eu acho que a gente tem que olhar com a mente aberta para entender problemas que ninguém tem noção que aquilo é um problema e que normalmente gera custo. Eu, muitos anos atrás, fiz estágio numa construtora e eu fiz por conta, num final de semana, eu tirei o servidor deles do servidor físico, joguei uma cópia no Dropbox, tinha acabado de lançar o Dropbox nessa época, e aí eu coloquei um link de internet na obra que eu gerenciava e eu conseguia ter acesso em tempo real. O projeto arquiteto ajustou, eu tenho em tempo real. E aquilo na época, em 2011, 2012, foi uma revolução gigantesca. Nossa, muito inovador. E aí eu mapeei os custos e levei para o meu chefe do que eu tinha reduzido. Eu tinha reduzido motoboys num volume gigantesco, que todos os dias a gente tinha um motoboy puxando projeto, alteração e levando todos os dias, mais custo de impressão e mais o tempo que isso leva. Alterou hoje, eu vou receber isso amanhã, de manhã. Então, a gente... E sem falar da diminuição do risco de erro, né? A gente estava na mentoria, um colega compartilhou que foi executado um bloco inteiro com a porta errada, numa obra antes. Quanto custa isso? Quanto custa isso? A gente falou em X milhões e X maiúsculo, né? Então, o grande lance é a gente olhar para os problemas e... Ah, mas eu não sou o dono da empresa. Deixa que os sócios se lasquem. Isso é normal a gente ouvir. Cara, faz o teu. Faz o teu melhor, como se você fosse o dono daquela empresa. E aí, começa a resolver microproblemas e vai gerando resultado. Amanhã você vai ter a sua empresa ou vai estar em outra empresa e você começa a carregar cases contigo. Eu tenho cases, sei lá, de 13 anos atrás, onde eu era estagiário ainda, mas aquilo transformou a rotina daquela empresa naquele momento e foi o propulsor para outras novas rotinas. E acho muito legal isso que tu trouxe, porque se não tá falando de... Poxa, eu implantei o Construct Manager. Botou o Dropbox, que eu vou usar para guardar foto. Então, realmente... De novo, eu insisto muito nessa questão do zero a 100, porque eu sinto, quando eu converso com nossos clientes, enfim, benchmarking, que essa é a maior... A maior insegurança do... Ah, eu não tô pronto para isso. Mas entre o isso e onde você tá, tem um ensino. Tem um... Você tem que começar. Tem que começar, né? Eu tenho um case muito parecido de quando eu era estagiária também numa empresa de projetos, que eu fiz uma planilha que calculava sozinha. Botei fórmulas em coisas que a gente fazia na mão. Poxa, também melhorou um monte. E era uma planilha. Não é ciência de foguete. Não fiz uma coisa super, assim, uau! Uma planilha, mas uma planilha organizadinha é uma planilha que trouxe ciência. Então, acho que isso é muito legal do que tu tá trazendo, assim. Poxa, IA é o que a gente quer. Chega lá com, cara, medições automáticas. Mas, hoje, né? O primeiro passo, assim. Acho que é aí que muita gente se perde. Não sei se isso também é uma realidade dentro dos clientes que tu atende. Total, total realidade. A gente começou... Como a gente não tem legislação no Brasil ainda. Eu fui buscar fora muitas referências. Mas a gente não tem um padrão a seguir. E a gente começou no primeiro cliente, dois anos atrás. A gente começou grande, gigante. E não deu certo. Eu tive que desconstruir tudo e começar pequeno. E aí, pequeno, a gente começa a ter avanços significativos. Começam a ver diferença na conta do final do mês. E aí, quero mais. Quero mais. Quero mais. Preciso mais. Porque a IA, ela vai se pagar. Rapidamente. E hoje, Gabriela, a gente vive um momento onde IA é hype e tem muita gente escolhendo não vou utilizar ou vou utilizar. Em dois anos, se você não utilizar IA, você não vai conseguir competir no mercado. Está para trás. Está para trás totalmente. E eu não digo isso a nível mundo. Eu digo isso a nível Brasil. Isso está acontecendo aqui. É fazer projeto no Nanking. Exatamente. É fazer projeto no Nanking. Gabriela, se eu tirar o seu celular agora? Seu celular e seu computador? Por favor, não. Se eu tirar eles e nós dois formos competir em um projeto, uma concorrência. Só no fazer a proposta, eu já consegui entregar mais rápido. Claro. E gestão do conhecimento. Acho isso uma coisa também, quando a gente fala de inteligência artificial, muitas vezes as pessoas também não pensam nisso. E não só IA, de tecnologia. Como que eu faço gestão do conhecimento de forma efetiva? Porque ainda mais construtora, a rotatividade é alta. A gente sabe no setor. Saiu o estagiário que fez Dropbox. Perdemos os projetos. Porque fez um e-mail pessoal. Então, isso também é uma coisa que eu acho interessante a gente conversar sobre. Como que eu faço a gestão da longitividade desses processos que são criados, dessas ferramentas que são implantadas, para não viver numa eterna montanha russa. Entrou alguém novo, troca, bota tudo, bota IA. Saiu essa pessoa, entra outra, tira tudo e bota essa outra aqui. Porque isso é muito ruim quando a gente fala de sustentabilidade do negócio, né? Sim. Isso é processo. Alguém ou um time tem que definir processos, definir softwares que vão utilizar. E aquele processo tem que ser seguido. Faça chuva ou faça sol. Eu trabalhei em empresa alemã. E aprendi muito o processo com eles. E hoje, a chave do meu negócio são os processos. A gente aprendeu a criar processos, delegar funções e tarefas. E aí, a gente consegue escalar os negócios. Então, o primeiro passo é montar os processos. Não sei montar processo. Abre um chat GPT e começa a conversar. Trocar ideia. Preciso montar processo. Minha empresa é assim e assim e assado. Eu trabalho numa empresa assim e assim e assado. Preciso começar a montar processos. Qual tipo de processo eu preciso começar a montar agora? Quais são as prioridades? Ele vai te definir. Não pede tudo de uma vez. Ele trouxe lá. Quais são os processos? Legal. Agora, vamos estruturar o processo de contratação do RH. Ele vai começar a te desenhar. Você vai dando inputs pra ele de acordo com a sua realidade. Desenhou o processo. Ok. Guarda aquele arquivo. Próximo processo. Ah, vamos fazer um processo de compras dentro da empresa. Como que é? Muitas empresas não tem processo de compras. Sim. Só liga pro fornecedor e pede. Sim, pede. E aí você começa, golinha, golinha. Mas você tem a tecnologia nas suas mãos. Hoje, todo mundo tem acesso à tecnologia. É só abrir e começar a perguntar. Perguntar com muito contexto. E aí eu recomendo que quem está assistindo a gente, que estude um pouco, pelo menos, sobre engenharia de prompts. Como estruturar os prompts pra conseguir ter as melhores respostas. E testem multimodelos. A gente falou sobre LLM, que é Large Language Model, que são grandes modelos de linguagem que é o nome técnico do chat GPT, por exemplo. O chat GPT é muito bom pra algumas tarefas, mas ele não é o melhor do mercado. A gente tem outro modelo que é melhor pra outra tarefa. E cada modelo se trabalha de uma forma melhor. Eu acabei de voltar de Vegas, eu estava em um congresso chamado AI4. E o que mais foi falado nesse congresso foi que no próximo ano, lá nos Estados Unidos, a gente vai ter que saber trabalhar com diversos modelos de linguagem. Não vai dar pra gente trabalhar, operar só com um, porque cada um tem a sua qualidade. Então é uma dica. Estudem sobre esses modelos. Chat GPT, Cloud, Dantrophic, que pra mim é o melhor modelo, sou fã do Cloud. Tessa AI, a gente tem o Gemini da Google, que é muito bom em pesquisas, mas... Outras coisas, ele meio alucina um pouco demais. Um pouco demais. Tem o Copilot da Microsoft, que coloca nas ferramentas da Microsoft o... Eles usam a API do chat GPT, né? É meio própria, mas é muito bom também pra algumas tarefas. Então, galera, a informação está aí, o conteúdo está aí. É só você buscar e não vai existir mercado daqui dois anos se você não souber trabalhar com essas ferramentas. E acho que um ponto muito interessante disso é que a gente precisa entender, estava falando disso agora também na mentoria ali, que software, inteligência artificial é ferramenta. E aí, sobre ferramenta, não adianta tentar desaprafusar um paraculo do Philips com chave de fenda. Que é o que tu acabou de falar, assim, fazendo uma analogia da construção. Então, conhecer a tua ferramenta é o que vai garantir um bom resultado, né? E aí, falando, eu lembrei muito quando... Bom, eu sou engenharia civil e fiz transição pra carreira de dados, né? Teve um momento ali que eu tive que aprender a programar, enfim, Python e tudo mais. E uma amiga minha super me apoiou nesse processo. E no início ela dizia assim, ah, mas pesquisa no Google como fazer tal coisa. Eu dizia, amiga, eu não sei nem como perguntar pro Google o que eu quero. Eu não sei nem que termos usar. E acho que é esse processo que a gente precisa passar como indústria agora. O que que eu pergunto? Como que eu dou esse contexto, né? E isso é ir atrás, estudar, consumir conteúdos, pra gente poder fazer o melhor uso dessa ferramenta. Não adianta tentar usar ferramenta pra coisa errada, né? É, e você pode utilizar um próprio chat GPT. Olha, eu quero começar a aprender mais sobre como trabalhar melhor com o chat GPT. Ele vai te ensinar a trabalhar com ele mesmo, ele é a ferramenta. Sim, exatamente. Então a gente precisa dar o primeiro passo. É normal as pessoas se acomodarem do jeito que aprenderam na faculdade, depois tiveram um, dois, três empregos, aprenderam a trabalhar daquele jeito e querem trabalhar pra sempre. Não, as coisas mudam. Então a gente precisa desenvolver a capacidade de ir mudando e se adaptando. E aí a famosa fase de preguiçoso vai atrás de um jeito de automatizar as coisas, né? Então uma dica que eu sempre dou pras pessoas quando elas falam, ah, quero começar a trabalhar com RPA, com inteligência. Pensa algo que você faz todo dia. O que você faz todo dia, muito provavelmente, envolve pouco senso crítico de algo que não pode ser replicado. Assim, todo dia eu subo um arquivo não sei onde. Eu tenho que dar um ok num texto X. Enfim, insira aqui sua realidade. A chance de isso poder ser automatizado é muito alta. É muito alta. Eu vou trazer um exemplo, que é um exemplo onde eu consigo convencer as pessoas a começarem a utilizar a IA, sempre. E é um exemplo real que eu utilizo há um pouco mais de um ano. Eu estou quase todos os dias viajando e, normalmente, eu almoço com algum lead, algum cliente, algum parceiro. Normalmente, eu fui mapeando na minha vida o que me toma tempo que eu poderia não perder mais aquele tempo. Normalmente, eu tenho uma hora e meia de almoço, uma hora, uma hora e meia, depende de como vai o papo. E eu perdia cerca de 20%, 20% não, 20 minutos, para escolher o cardápio. O que eu fiz? Treinei e treino diariamente dando inputs para ela. Treinei um modelo de IA, baseado em todos os meus gostos, que eu gosto de comer, o que eu não gosto. O que eu tenho alergia, o que eu não tenho. Eu chego no restaurante, eu tiro uma foto e ele já me dá o que eu vou comer no dia. Já falou, estou em Florianópolis e o clima está tal. Ele já vai me sugerir algo, comida, bebida, de acordo com o clima. Se eu estou com a minha família, minha esposa não come pepino. Ele já avisou, estou com a minha família. Ele já tira qualquer coisa dos pratos que tem o pepino. E isso me economizou 100 minutos numa semana, 400 minutos no mês. Ah, mas é só escolher um cardápio. Não. Está me tomando um tempo de conversa. É, mas não é, né? Na sua vida não era. Não era. E acho que isso é muito legal, porque é o que na minha vida, o que não vai ser verdade para todo mundo. Sim. Então ter essa reflexão. É adaptar isso para a tua realidade. Sim. Com o que você perde tempo? Exato. Eu tenho uma IA hoje no meu WhatsApp, que se chama Dola IA. Não sei se você conhece. Não conheço. Eu só mando um áudio para ela, ou mando uma passagem aérea, ou mando o que eu quiser e só falo, ó, já adicionou na minha agenda. Ela automaticamente já adicionou na minha agenda, me manda lembretes, tudo dentro do WhatsApp. O que eu mais utilizo hoje é o WhatsApp. Então ela faz toda a gestão da minha agenda, minha secretária virtual dentro do WhatsApp. Eu sou apaixonada pelo vira-texto, né? A áudio no WhatsApp acima de 30 segundos vai imediatamente para o vira-texto, porque normalmente estou em reunião, muito raro conseguir parar para ouvir. E é isso, né? O que te toma tempo? Acho que essa é uma grande questão. Eu estou investindo numa startup de Floripa, de inteligência artificial na construção civil, e a gente vai estar lançando uma ferramenta em breve para o WhatsApp. Eu já consigo testar aqui, mas ainda não. Ela é um vira-texto um pouco melhorado. Ah, boa ideia. Ela vai transcrever áudios de 40, 50 minutos, e ela traz o áudio transcrito e resumido. Ah, boa. Porque aí às vezes chega o áudio, mas chega só a transcrição. Então agora é uma necessidade que a gente tem, eu uso muito vira-texto, mas a gente precisa dar um up. Sim, eu não recebo áudio de 40 minutos, acho que ainda bem. Eu tenho alguns clientes que mandam um áudio de 12, 15 minutos. Sim, aí o resumo. E de novo, a necessidade, né? Acho que esse é um case muito legal. Eduardo, muito, muito obrigada. Acho que foi uma conversa muito rica. Com certeza vale para diferentes setores, apesar de a gente estar falando de construção civil. Você quer deixar uma mensagem final aí para quem está ouvindo a gente, uma dica? Olha, minha mensagem final é a seguinte, talvez você esteja assistindo isso daqui seis meses, um ano ou dois anos. Mas se você estiver assistindo isso agora em 2024, a gente está em julho, não, setembro. Setembro. Setembro de 2024. Não existe outra possibilidade. Você precisa começar a entender e trabalhar com inteligência artificial hoje. Não sei se você trabalha na construção civil, na indústria mecânica, no mercado de varejo, mas você precisa começar a utilizar inteligência artificial na sua vida e nos seus processos, porque senão o mercado vai te engolir e quando ele te engolir você não consegue voltar mais. Não tem mais falta. Já foi, perdeu o timing. Muito obrigada de novo mais uma vez. Muito bom ter você aqui. Prazer imenso. Lembrando, pessoal, a gente está falando do Confio Summit, maior evento da construção civil. Construção de 2024, né? Porque pode ouvir mais pra frente. E muito obrigada. Vemos vocês em breve com muito mais conteúdo na comunidade. É isso. Valeu. Tchau, tchau.